Abertura 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 Parte da minha história De cada derrota uma conquista Em cada montanha um alpinista Sabe o valor da vista De carregar a merda às cavalitas Mano e nunca passar a perna por cima Eu vi que muito clima não passava de cinza Eu tive o cinzeiro cheio de apagar tanta rotina De ouvir tanta mentira De amizades antigas Fogem da verdade só para ficarem bem vistas Conspiram no prato onde viraram comida Ficaram à parte nem de perto são medidas Até fico grande com aquilo que eles dizem Mas na realidade são aquilo que eles fingem Inveja de merda é um paqueta fodida Ninguém dá o braço para torcer numa subida Atenta ao abraço O afiado que te pica E multiplica o passo desse espaço que te pisa A mim já não me importa Andar na corda bamba Se nem o meu sangue sugam Quando nado com piranhas Não lava a cabeça A burros quando muita merda entranha Soa estranho para quem sabe E não nos danha de ser um Podia ser comum Mas há quem pense por si Viste-me no fim da fila E eu fui o primeiro a rir Fala o que estão bem da vida E eu cá meio fodido Que não sei tão bem se via o que vivo em ti vestido Entranham pelos ouvidos Já é um bom motivo de conversa com o vizinho Mas não falam do filho Não gostam de saridos Assim qualquer otário é bonito Mas quem não é otário admite Escrevo pelo que vivo Vivo pelo que sinto Sinto pelo que tive Motivo pelo que digo Dito pelo que vi Vivo pelo que dito Dito pelo que fiz Não fiz pelo que disse Escrevo pelo que vivo Vivo pelo que sinto Sinto pelo que tive Motivo pelo que digo Dito pelo que vi Vivo pelo que dito Dito pelo que fiz Não fiz pelo que disse Yeah! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma